Pequeno dicionário ilustrado de expressões populares. Expressões populares são um recurso de linguagem do arco da velha e que não podem ser interpretadas ao pé da letra. Elefante branco. Elefante branco é utilizado para classificar algo muito caro mas sem utilidade. A origem do termo vem da Tailândia. No antigo reino de Sião o elefante branco era um animal raro e considerado sagrado. Se algum fosse encontrado deveria ser entregue imediatamente ao rei. Quando algum súdito não agradava ao rei este dava um elefante branco de presente. O súdito era obrigado a gastar muito com a manutenção do seu novo animal de estimação e deveria cuidar do elefante por toda a vida do animal que pode viver em média 70 anos. Os europeus, ao observarem esta prática, passaram a utilizar a expressão elefante branco para falar de coisas valiosas, mas que eram inúteis. Taruíra é o mesmo que lagartixa. Um pequeno lagarto encontrado nas paredes e tetos dos lares brasileiros. Taruíra é uma palavra de origem indígena. Os povos originários do Brasil, do tronco tupi guaranê, chamam a lagartixa de taraguira, que significa o que se contorce, descrevendo muito bem o corpo flexível do pequeno animal. Taraguira virou taruíra, que pode ter vindo para o Brasil nos navios negreiros. É um réptil que não faz mal a ninguém, a não ser aos insetos e filhotes de escorpião que fazem parte da dieta exótica da taruíra. Comprar gato por lebre Todo mundo sabe que quem comprou gato por lebre foi enganado. Ao que parece, a origem da expressão surgiu durante a Primeira Guerra Mundial. Uma época difícil, quando tudo estava muito caro e faltava comida. Alguns comerciantes tiveram a ideia desonesta de vender carne de gato como se fosse de lebre para alimentação. O plano maléfico era o seguinte, devido a semelhança entre os dois animais, eles tiravam a pele do gato e deixavam a carne de molho na água com muito tempero para disfarçar o cheiro. Assim, eles conseguiam vender a carne do gato como se fosse carne de lebre tranquilamente. Essa expressão também deu nome à famosa iguaria popular brasileira, o churrasquinho de gato. Fazer uma vaquinha Fazer uma vaquinha significa juntar dinheiro com a ajuda de pessoas para atingir um determinado objetivo ou comprar alguma coisa. A expressão surgiu em 1923, no Rio de Janeiro, quando a torcida do Vasco inventou uma forma de incentivar os jogadores. A torcida juntava dinheiro e depois distribuía aos jogadores como prêmio, de acordo com o resultado obtido na partida e com o jogo do bicho. Assim, no empate ganharam 5 mil reis, 5 é o número do cachorro. Recebiam 10 mil quando venciam sendo que 10 é coelho. E ganhavam 25 mil se conquistassem um título. Como 25 é o número da vaca, esse sistema ficou conhecido como fazer uma vaquinha. Hoje em dia, qualquer um pode fazer uma vaquinha online para arrecadar dinheiro para uma boa causa ou um projeto pessoal. Fica a dica. Pocar Pocar é o mesmo que estourar. O capixaba vai pucar a boca do balão. E a bexiga poca no Espírito Santo. Ao que parece esse verbete, chegou até os capixabas por meio dos portugueses, desde quando desembarcaram na prainha de Vila Velha, a bordo da Caravela Glória, em 23 de maio de 1535. Com a missão de colonizar a então capitania do Espírito Santo, trouxeram seus costumes e linguagem. Uma delas foi a expressão espocar, que significava estourar o canhão. Espocar com o tempo se transformou em pocar. Outra teoria diz que a origem veio do Tupi Guarani, que habitavam a região onde a palavra pocar pode ser traduzida por estourar. Como em pipoca, que quer dizer pele que estoura, se a festa pocou, foi um sucesso. O que não pocou foi a colonização que praticamente exterminou os povos nativos. O que não foi? 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 Tchau.